No mar calmo da noite Aqueles dias distantes Mesmo sabendo que não posso voltar As lágrimas voem silenciosamente Afogar-se em memórias Meu amor Onde estás? Por essa dor no meu peito A voz que ecoa no mar noturno Canção de amor para ti A sua voz levada pelo vento Como se estivesse a sussurrar ao ouvido Sonhos de dias passados Ainda te mantenho perto do meu coração Cada vez que o amanhecer se aproxima O meu coração fica ainda mais casado Procurando o seu calor Diabolando por uma noite solitária Meu amor Onde estás? Por essa dor no meu peito A voz que ecoa no mar noturno Canção de amor para ti O caminho iluminado pelo luar Acredito que isso continuará para ti Acredito que isso continuará para si Que este amor Dura para sempre Dura para sempre Cante com oração Cante com oração Meu amor Onde estás? Onde estás? Curaça dor no meu peito Onde estás? A voz que ecoa no mar noturno Canção de amor para ti Cante com oração Obrigado.